Aos 7 minutos do primeiro tempo, Ademir com a bola, costurou, passou por dois marcadores e chutou no ângulo sem chances para o goleiro. América 1, vitória 0. Aos 26 minutos, depois de bate e rebate na área, a bola sobra para Felipe Azevedo, que amplia para o América. América 2, vitória 0. Aos 34 minutos do segundo tempo, vitória diminui, Thiago Carleto faz gol de pênalti, América 2, vitória 1.